Oi, meu nome é Silveira, vim de Fortaleza, até aqui para participar do evento, estou acampado aqui. O evento está muito legal, ontem teve uma palestra do Mad Dog, foi muito boa, parece que ele vai voltar aqui no evento. Está tudo muito bom, acho que o único problema é só a barraca, que é meio apertada, a noite não é muito bem dormida, mas valeu o esforço.